Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Cansado de só esperar sua cripto subir? Então lucre todos os dias no mercado de criptomoedas, usando meus sinais já analisados com muita assertividade. Vagas limitadas. O link dessa grande oportunidade está na descrição do vídeo. Entre na playlist do canal e faça o curso de criptomoedas e forex gratuitamente. É um presente do canal para você. Vamos para a notícia. Código da vida. Blockchain e o futuro da genomica. O blockchain pode ser a chave para o futuro da revolução genomica? Código da vida. Blockchain e o futuro da genomica em profundidade. Em uma época de debates altamente disputados em torno da propriedade de dados, privacidade e monetização, um dado em particular poderia ser considerado o mais pessoal de todos, o genoma humano. Apesar de sermos 99,9% idênticos em nossa composição genética em toda a espécie, os 0,1% restantes contêm variações únicas no código que influenciam nossa predisposição para certas doenças e até mesmo nossos vieses temperamentais. O modelo de como somos suscetíveis a tudo, desde o coração doença e Alzheimer a inveja, imprudência e ansiedade. 2018 ofereceu amplos exemplos de como os agentes mal-intencionados podem causar estragos com o uso nefasto de dados relativamente triviais. Para os interessados em proteger essa forma mais crítica de identidade, o blockchain despertou considerável interesse, como uma poderosa alternativa, às arquiteturas fechadas e explorações proprietárias do mercado de dados genômicos existentes, prometendo, em seu lugar, um protocolo seguro e aberto para o código da vida. Correntes criptografadas O sequenciamento do genoma humano até o nível molecular das quatro letras, que se ligam às hélices de fita dupla de nosso DNA, foi concluído em 2003. O projeto custou US$ 3,7 bilhões e 13 anos de poder computacional. Hoje, custa US$ 1.000 por genoma único e leva uma questão de dias. Estima-se que em breve custará apenas US$ 1.000. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece, muito obrigada!